Fala aí pessoal, beleza? Aqui o Wesley mais uma vez, trazendo um vídeo tutorial pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a animar aqueles bonequinhos lá, ó, do stand de tiro Que eu não sei nem o nome, haha, vou falar que é hoje o bonequinho do stand de tiro Então galera, vamos direto à dica, rápido e objetivo aqui Então, só você... você tá vendo que tem várias cavernas Você chega aqui na última caverna aqui, você joga a arma fora, a munição fora Você tem que escolher o Petfinder, né, eu tô com ele aqui E você vai ter que levar o gancho pra subir aqui, ó, ele é o único que consegue Você feito isso, agacha, olha pra baixo, troca de lenda Tendo certo, vai dar o barulhinho, ó Agora os bonecos lá do stand de tiro já estão animados Eles vão atirar, assim dá pra gente fightar com eles e treinar, fightar, né, tal E você quer fazer isso aí pra poder aprimorar a sua mira, né, não quer fazer isso no multiplayer Às vezes tu cai no multiplayer lá e não consegue pegar a arma, sou o inimigo que pega É isso aí galera, vídeos é um curto, rápido, explicativo aqui só pra poder mostrar pra vocês Eu fiquei sabendo disso aí só agora, mas isso aí eu acho que tá rolando desde dezembro Eu espero aí ter ajudado aí algumas pessoas que, assim como eu, não sabia Então, se o vídeo te ajudou de alguma maneira, se puder, deixa o gostei Se não é inscrito no canal, se inscreve aí Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo Fui! Fui!